A CIDADE NO BRASIL 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 Jump Ah, resta Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois a menosprecia hoje não anda no mar Do que as beijinas que estão ali na sua boca Dado dos meus braços, os abraços Dizendo os meus braços Afigado assim, colado assim, calado assim Brasso de barra assim, o de caramba, sáandro, vem Trabalho com vaca, senta Coce de voce, beber, senta E o assim, a nevo Estou boba, edu, e assim, roba Bapá, tududan, tududum, cududum Porta do rosto Para tududutum, dadudutum, dadudutum Dududum, dadudutum, dadudutum, dadudutum Estee donna, dadudum, dadudum Estee donna, dadudum, dadudum Tchau, tchau, tchau Obrigada.